Boa noite, meus amigos, minhas amigas, quase caímos aqui, quase caímos aqui, não temos um monte de equipamento da Sport Show, temos aqui para o Sport Show, pessoal, para São José e Autos do Piauí, deixa eu me ajeitar, essa cadeira aqui é meio complicada, essa cadeira está meio complicada, essa cadeira está mais chica, a cadeira está meio dançando aqui, estamos aqui para Autos de São José, Internacional, está vencendo o Nacional lá em Montevideo por 1 a 0, finalmente a zica está saindo do Internacional, meus amigos, Rafael Aneli, vamos chegar aqui com o nosso amigo, vamos posicionar o Aneli aqui, peraí, tá aí Aneli, tá tocando uns funk aqui nesse aqui, E aí Aneli, boa noite para o amigo, o que você está achando aí dessa Série C, Aneli, do que você está acompanhando mais aí, o que você acha que tem chance de subir os gaúchos aí? É, pelo menos me parece que o Ipiranga tem vencido mais, tem mais desempenho, tem conseguido fazer mais estratégias, mais chances, e o São José aqui, o Gaúcho, está capegando em alguns jogos, não está jogando muito bem, então poderia jogar melhor, é nós que já vimos o São José em outros anos, na 76, eu acho que poderia fazer melhor, uma competição melhor aqui na 76 desse ano, hoje está em décimo, com 14 pontos, eu acho, posso estar errado, mas todos os caras estão avaliando em alguns jogos, estão empatando demais, estão tomando gol demais, então, em parado, o técnico não está conseguindo ajeitar a parte defensiva. E me diz uma coisa, Aneli, e eu tenho uma opinião, não sei se tu concorda comigo também, sem dizer que eu fico na C, né, eu acho que não tenho condições de apresentar uma Série B, porque não tenho, eu não sei se na B, esse estádio passaria, não sei, né, por os critérios da CBF, não sei, uma Série A, por certeza, não passaria, acho que não passaria, mas, eu acho que está de bom tamanho, por São José, uma Série C, não, Aneli? É, por enquanto, para subir uma Série B, eu acho que, seria umas viagens mais longas, né, seria 19 jogos a mais, por sinal, então, seria um calendário mais apertado, né, porque, é, mais viagens, mais jogos, então, seria complicado, né, uma coisa, para o São José não teria, tanto as condições, são as condições financeiras, de manter, né, a folha, de manter as passagens aéreas, então, eu acho que seria mais complicado, mesmo, para o São José. e eu acho que a questão do estádio, acho que nem para a Série B, eu acho que não ia resolver, vai para o estádio, porque, pelo menos, se não me engano, para uma Série B, a CBF, tem que ter a disposição de um telão, para placar, para tempo de jogo, tem que ter um gravado, um pouquinho melhor, né, que, às vezes, o sintético não é bom, aqui, para o pessoal, então, eu acho que a Série B, vai ter mais, não, quer dizer, mais exigência, exatamente, e, assim, a Série B, normalmente, tem um pre-preview, e aqui, a questão de televisão, atualmente, não é uma coisa muito boa, não é uma estrutura boa, aqui, para uma televisão, cobrir a caridade, só idade. Eu tenho esse, vários problemas, né, e, e, outra, entrando aí, o São, não, o São José, no gramado, para aquecimento, a Série B, e, até ali, e, o que está a ver, eu não sei, eu não tenho acompanhado, muito a D, não sei se tem acompanhado, essa Série B, e, parece, ali, que o Caxias, e o Aipô, não é não, o Brasil, acho que deverão subir, não desclassificar, né, para outras etapas, não tenho acompanhado, muito a Série B, é, o único, se não me engano, o único, o único, gaúcho que está bem, ali na Série B, é o Caxias, você acha? o Brasil, tem que estar escorregando, alguma coisa, e, tal, mas, quem está pontuando, mesmo, ganhando, é o Caxias, é, já o Aipô, e o Aipô, e o Aipô, pode tentar alguma coisa, o Caxias, essa aí, acho que já está grande, o nosso tipo de capacidade, que bom, né, como está o nosso colega, Rafael Anelli, sempre prestativo, Gabriel Valdir, grande torcedor do São José, olha o teu time, está em um aquecimento, bom, Gabriel Valdir, está aquecendo, no gramado, pastoreio, São José, quanto alto, aquela cidade de Picos, e, o Gabriel, o nosso querido pai, lá, que tu conheceu, lá, morou, morou em Picos, eu ia dizer uma palavra, que enganou, em Picos, vamos dizer que morou, em Picos, serviu, nem sabia que tinha exército, lá, em Picos, no interior do Piauí, acho que ia fazer aquelas pontas, para dar aquela espátula, cobra, casca, não sei, nem sei o que tem lá, no interior do Piauí, mas deixa eu assistir, aí o aquecimento do São José, meus amigos, dá uma descaféadinha, o bom, o quinto melhor café, é o quinto melhor café, não, primeiro é o centenário, segundo é o Peralinho, terceiro areia, quarto é o São José, e o quinto, é o Alson, é verdade, e o Juventus, não está classificando, não dá nada, para a imprensa, nem café, nem lanche para a imprensa, então está fora, Juventus. Aqui, nossa tabela esportshow, pessoal, com o Rodrigues, na narração, o Everson, nos comentários, e o Rafael, e o Andele, no Plutão, todas as informações, tem uma informação aí, né? Inter, 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 1 a 0. Quantos minutos, primeiro dos contatos? O Nacional empatou agora, neste momento, os acréscimos, agente nos dois, livre futuro, Guaiú, e Inter, 1 a 3, 40 a 0. Quantos minutos, está faltando, para terminar o jogo do índio? Mais, faltava mais de 3 minutos, para o Internacional, ressuscitando os morfos, foi o Damiani, que empatou o gol, então, a Lá, o Patric, fez com o Inter, e o Damiani, fez agora, com o, matar o quadro, né? Mataram o quadro, porque, se perdesse, já não se estava, né? É, o Inter está ficando, em primeiro, com 9 pontos, e o Nacional, com 8. Logo depois, vem o Medellín, com 7, e o Metropolitano, se quiser. Mas o Medellín, joga amanhã hoje, né? Dia 8, amanhã, se ele ganhar do, porque esse é um saco de pancada, do Metropolitano, né? Se ele ganhar, ele vai para a conta dele? Se o Medellín, ganhava para 10 pontos, passa a 4, porque, 20, fica isso, 9 pontos. Ah, então, então, não é bom empate, nem para o Nacional, e para o Internacional, na verdade, né? Então, tá. Então, tá aí, a Libertadores, pessoal, e o Inter, ressuscitando, como você, deixar empatar nos descontos, aí não, tá, tá, não é? Mas, deixa assim, nem vamos se estressar, meus amigos. Então, tá, daqui a pouco, vocês nos seguem para a Sportshow, no aplicativo, no canal, João Rodrigues na Naração, o Emerson nos comentários, o Paulo Fitar, e o nosso grande Rafael Anelli, do Plantão Esportivo, para o Nacional, e o nosso grande Rafael Anelli. Então, tá, amigos, até depois. Tchau. 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 Obrigado.